Um Amor Um Amor Nossa pureza assim continua Toda paixão Do coração Vai nos tocar Sempre Um Amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade Só vai ser É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero ver o poder O mundo pode até parar E não duvide O quanto é grande O meu amor Se a natureza Distingue o sol e a lua Meu amor Nossa pureza assim continua Toda paixão Do coração Vai nos tocar Sempre Um Amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade Só vai ser É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Vivendo em tom de liberdade Quero ver o poder O mundo pode até parar Não duvide Sei que vou te amar Se morou nunca Pra ser o seu calor Um Amor Vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transcender a eternidade Livre pra sonhar No perfeito amar A ter toda paixão Não tem fim Meu querer Quero ver você O que é isso?